Presidente, o Senado fez um impeachment sui generis, porque caçou a Presidente da República, mas não a inabilitou para o exercício de funções públicas por oito anos, como prevê a Constituição. O senhor, se fosse senador, e já foi senador, teria sido misericordioso com Dilma e teria preservado os direitos políticos dela ou não? O senhor teria feito o impeachment às inteiras? Não, porque contra a Constituição. Eu acho que a obrigação número um do senador é ser a favor da Constituição. Você pode ter na alma, que pena, Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, mesmo quando eu escrevo ou quando eu critico, com relação a Presidente Dilma. Eu procuro ser uma pessoa que a considera. Mas isso é uma coisa, um plano pessoal. Outra coisa, você como senador, aquilo foi um absurdo, porque a Constituição é clara. E vamos falar em português, claro. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, que tomou a decisão, não podia ter tomado essa decisão. Não podia. Ele tinha que, pelo menos, submeter ao Congresso para jogar a responsabilidade no Congresso. Ele pegou o regimento do Senado. Ora, o regimento do Senado não se sobrepõe à Constituição. A Constituição não diz E, é com. É impeachment com ineligibilidade. Então, foi criado um impasse. E ainda a expressão do Presidente do Senado, Renan, além da queda que o cavalo deu um coice, não é isso. Nós não estamos tratando de questão de benevolência, estamos tratando de questão legal. O Senado tinha que responder só o seguinte, houve crime de responsabilidade ou não. Se houve, está capturado na Constituição, o que acontece. Acho que é tão claro isso. A seu juízo, o Supremo Tribunal Federal deveria rever este pedaço da decisão do Senado? Eu não sou nem advogado. Eu não creio que o Supremo possa rever um pedaço. Esse é o embaraço do Supremo. Ele não pode rever um pedaço. Ele tem que dizer se a decisão foi ou não constitucional. A maior probabilidade é que ele lave as mãos. Diga, não, essa é a soberania do Congresso. Rigorosamente, a única maneira que ele tem para atuar no plano formal. O senhor não receia que o Supremo determine a realização de uma nova sessão de julgamento? É possível. Eu acho pouco provável, porque é uma responsabilidade muito grande. O senhor Supremo, mas é possível. Antes mesmo de...